Olá, seja bem-vindo por aqui e vamos à receita. Para iniciar o primeiro passo eu vou misturar os ingredientes secos. Então aqui eu tenho 250 gramas de farinha, farinha de trigo comum, eu vou adicionar uma colher de chá de fermento em pó, uma colher de chá de bicarbonato em pó, um terço da colher de chá de sal, uma pitadinha, uma colher de chá de canela em pó, que faz toda a diferença, e eu vou misturar tudo. E agora reserve. Em outro recipiente vamos adicionar os ingredientes úmidos, dois ovos inteiros, vou acrescentar 70 ml de óleo vegetal, se você preferir pode adicionar óleo de coco, se você quiser que fique ainda mais saudável o seu bolo. 200 gramas de açúcar demerara, pode ser açúcar mascavo, acrescente 80 ml de iogurte natural, sem conservante, sem açúcar, e eu vou acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha. Agora misture tudo até obter um creme homogêneo. E enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já queria te convidar para se inscrever, clica no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, para se inscrever, tem também um sininho do lado, clica nele, assim você sempre será avisado quando eu postar uma receita nova. E você ajuda bastante o canal a crescer, é um prazer ter vocês por aqui. Então não deixe de se inscrever, combinado? Olha só, misture tudo até ficar assim bem homogêneo, e também reserve. Agora vamos para a estrela da nossa preparação, que são as bananas. Eu vou utilizar aqui 4 bananas nanicas bem maduras, o ponto ideal delas é este daqui. A casca está um pouquinho mais escura, porque eu deixei na geladeira. Olha só que lindas que elas estão, este é o ponto ideal. E agora vamos amassar. Quanto mais madura, melhor a banana, porque ela vai ficar mais docinha. Porque a banana tem um açúcar natural, que é a frutose. E esse açúcar é o que vai deixar o nosso bolo ainda mais docinho. Aqui está, olha só, amasse até ficar um purê. E agora nós vamos acrescentar essa banana amassada na mistura de ovos e açúcar. Misture bem. Este bolo de banana, ou como a receita tradicional é chamada banana bread, fica realmente maravilhoso. Para quem gosta de banana, esse bolo vai se tornar uma das suas receitas favoritas. Agora vamos adicionar aqui os ingredientes secos. Vai adicionando aos poucos e mexendo com bastante carinho. Aqui eu tenho uma forma untada, é uma forma de 20 cm por 8. E eu vou despejar aqui a nossa massa. E agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos. E agora vamos ver como ficou. E se você está gostando desse vídeo, já curte aqui, compartilha. Olha só que maravilha. Compartilha com aquela pessoa que ama bolo de banana, porque esse daqui fica maravilhoso. Olha só. É isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.